Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba O pai dela jura, o pai dela assina Que a filhinha é santa A mãe dela põe a sua mão no fogo Que a filha não apronta Se faz de santinha É tão inocente Mas quando ela vai longe dos pais Sai da frente Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba Quando está em casa Ela é comportada E anda na linha Quando vai nos bailes Ela afronta muito Ela é capetinha Se faz de santinha É tão inocente Mas quando ela vai longe dos pais Sai da frente Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba Tem jeito de santinha Faz carinha de samba Faz carinha de tonta Mas é uma capetinha Com carinha de samba Tem jeito de santinha Faz carinha de tonta Faz carinha de tonta Faz carinha de tonta Faz carinha de tonta